CAPÍTULO II. DOS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES SEÇÃO I. DOS PRINCÍPIOS Artigo 3º. São princípios da Política Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. I. A Sustentabilidade Ambiental, que implica a preservação da qualidade ambiental municipal, dos ecossistemas e dos recursos naturais, para o usufruto das gerações presentes e futuras. II. Prevenção e precaução aos danos ambientais e às condutas consideradas lesivas ao meio ambiente e à saúde da população. III. O Usuário Pagador, o Poluidor Pagador e o Provedor Recebedor. IV. A responsabilidade do poder público e da coletividade na conservação, preservação e recuperação ambiental, e compreende ações preventivas ou de reparação dos danos causados ao meio ambiente. V. Função socioambiental da propriedade urbana e rural. VI. A efetiva participação da sociedade na formulação e implementação das políticas públicas municipais de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. VII. A cooperação entre municípios, estados e países, considerando a abrangência e interdependência das questões ambientais, em especial as mudanças climáticas globais. VI. A proteção das manifestações culturais locais de matriz étnica diversa, em especial a africana, das comunidades tradicionais, dos quilombos urbanos e dos pescadores artesanais, em suas relações intrínsecas como o meio ambiente, objetivando VI. A Línea A. A preservação de espaços territoriais portadores de significado cultural para tais comunidades, visando a etnoconservação. A Línea B. A conscientização e educação ambiental das comunidades tradicionais e dos habitantes do entorno do espaço comunitário. VI. A Línea C. A promoção de ações voltadas à etnobotânica, por meio da preservação de espécies associadas às práticas tradicionais de fim medicinal e cultural. A Línea D. A simplificação dos procedimentos administrativos, visando a regularização ambiental de empreendimentos e atividades envolvendo tais comunidades, observados os parâmetros ambientais e legais. IX. Garantia do acesso à educação e à informação ambiental sistemática, inclusive para assegurar sua participação no processo de tomada de decisões, devendo ser capacitada para o fortalecimento de consciência crítica e inovadora, voltada para a utilização sustentável dos recursos ambientais. X. Proteção dos espaços ambientalmente relevantes. XI. Manutenção da biodiversidade necessária à evolução dos sistemas imprescindíveis à vida, em todas as suas formas. XII. Reconhecimento da existência da mudança do clima global e da necessidade de estabelecimento de um plano municipal sobre mudanças climáticas, bem como de programas, projetos e ações relacionados, direta ou indiretamente, às mudanças do clima e suas consequências. XIII. Equidade, segundo a qual as medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes contextos socioeconômicos de sua aplicação, distribuir os ônus e os encargos decorrentes entre os setores econômicos e as populações, de modo equitativo e equilibrado. XIV. Incentivo ao estudo e à pesquisa sobre as mudanças do clima e seus impactos e ao desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. Parágrafo único. Os princípios deverão nortear a formulação de leis ordinárias, decretos e demais atos administrativos de natureza ambiental e servirão de parâmetro vinculante para interpretação e aplicação das normas municipais. XIV. Incentivo ao estudo e à pesquisa sobre as mudanças do clima e suas mudanças do clima e suas mudanças do clima e suas mudanças.